Olá! Então, para fazer essa bolsa, nós vamos precisar de alguns materiais. Eu vou passar para vocês os materiais quais a gente vai usar. Além da máquina de costura, nós vamos precisar do fio, na cor do tecido, né? O fio. A fita métrica para tirarmos as nossas medidas e fazer esquadrar os nossos moldes. Na fita métrica, nós vamos precisar da régua também, uma régua, de repente você tem uma outra reta, pode ser também, não tem problema. Vai precisar de lápis, caneta ou pincel para você fazer, traçar o molde, ou papel manilha, ou papel, ou pode ser também o TNT, também dá para desenhar. Eu gosto de fazer o molde, tá? Então, eu gosto sempre de... Esses são materiais para desenho. Para a confecção dessa bolsa, você vai precisar do tecido, você vai escolher o tecido que você achar mais interessante. Eu optei por um tecido impermeável, esses que a gente usa para forrar móveis mesmo. Impermeável para a parte do forro, para a parte principal, e para a parte do forro, um outro que você achar interessante também. Esse meu é um tipo de tactel. Pode ver que ele é branco de um lado, assim clarinho de um lado, e ele é um tipo de tactel. Tecido, zíper, no tamanho que você desejar, um pouco maior. Veja que eu estou usando um de jaqueta, mas eu vou botar a ponta depois, vai ficar bem legal, né? Por isso que eu não me importo de usar o maior, porque eu acabo cortando também. Você vai precisar, o fio, como eu falei, para costurar, vai precisar esse arame. Esse arame é arame galvanizado, vai precisar nesse modelo 40 centímetros, e depois dois desse, né? Duas medidas desse, de 40 centímetros. Uma tesoura, para você tirar a parte de corte, que você vai precisar. Eu vou fazer um bolsinho com um botão de imã. Se você quiser fazer com um botão de imã, é esse botãozinho aqui. Ele está bem grudadinho aqui, ó. Ele encostou e gruda, ó. É, ó. Ele gruda, ó. Então, esse é para o bolsinho de fora, né? E então, nós vamos para o desenho de molde, tá? Eu vou passar as medidas para vocês, como eu desenhei, e vocês acompanhem o passo a passo da montagem. Vamos para o desenho de molde. Eu acho que o material é todo esse. Se surgir algum durante a aula, a gente vai acompanhando. A minha medida, eu fiz, a minha bolsa, eu fiz ela dessa forma assim. Nós vamos fazer ela dessa forma assim. Da esquerda para a direita, nesse tamanho aqui, nós vamos fazer 45 centímetros, né? E de altura... Ah, mas a gente não marcamos. Vamos marcar, então, né? E de altura até o meio do fundo, 30 centímetros. Então, ela tem 30 aqui. 30 centímetros, né? Do fundo até lá em cima. Esse é a metade da bolsa. Aqui no fundo, você pode fazer com dobra, como você pode fazer com o recorte. Eu vou fazer a parte da bolsa com dobra e a parte do forro, vou fazer com recorte, para vocês verem as duas. Você vai tirar um canto de 8 por 8 desse lado e 8 por 8 desse lado. É só isso que nós vamos precisar. Se eu for cortar com dobra, eu até cortei aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Eu cortei com dobra e ele já está resolvido aqui, ó. Aqui eu tenho 3 centímetros de altura por um de largura, que esse aqui depois eu costuro daqui para baixo, certo? A minha alça, ela vai com 104, porque ela vai dar essa volta toda aqui, vem para cá e vem até aqui no fundo. Que o fundo dela eu vou colocar ela separado, né? Ele vai fazer isso aqui. Deixa eu terminar a alça para vocês entenderem. A alça fica opcional, aqui está com 4 depois de pronto, mas fica opcional como vocês quiserem. A largura que vocês acharam interessante. Então, ela vai vir daqui, ó, ela vai ser presa aqui, ó. Ela vai ser dobrada, até eu ia fazer, mas eu esperei porque eu queria mostrar. Ó, ela vai ser presa até aqui. Daqui para cá ela fica solta e aqui ela volta. Detalhe, aqui no meio ela já vem com bolso, ó. Esse bolso tem 21 por 10. Tá? Ó, aqui ela já vai vir o bolso, né? Depois que eu pegar a alça aqui, ó, o bolso já fica aqui. Mas esse bolso ficaria legal... Isso, aqui, é. Esse bolso ficaria legal, a altura aqui é opcional, mas ele ficaria legal nós botar uma lapela, uma tampa, né? Viu? Por que que eu pensei no botãozinho? Para a gente colocar ele aqui embaixo. Mas nós vamos montar ele todinho. Depois que eu talhei as peças que eu preciso todas, eu vou vir com o fundo do bolso, que tá aqui o meu fundo, ó. Ele é duplo. Ele abre, assim. Eu quero fazer um fundo reforçado, para dar um charme. Ó, ele vai ficar aqui no fundo do bolso, ó. Tá vendo? Bem aqui. Então, eu tiro um tecido igual a esse. Esse aqui é a lapela do bolso, que nós vamos trabalhar agora na sequência, ó. Aqui é meu bolso. Quando eu encaixar o meu bolso aqui na parte de frente, da onde eu decidi a minha frente, ó. Que quando eu vir com a alça dele já costurada, eu costuro e viro, ele já vem dali do fundo, ó, daqui. E vem subindo. Assim, ele já fica preso. Eu vou montar para vocês verem. Então, eu cortei. Tudo que eu precisava. A única coisa que eu não, não... Tá tudo aqui que nós vamos usando à medida que nós vamos precisar. Eu vou tirar daqui para não atrapalhar. O forro... Cadê? Ó, como eu falei, o meu forro, eu tirei ele solto embaixo. Quero mostrar para vocês como é que ele vai ficar solto embaixo. Mas eu ainda quero por dentro, e esse fica a critério de cada um, um outro bolso. Na parte de forro, ó. Eu quero pôr porque é parte interna, a gente quer pôr uma caneta, um celular, e aí eu vou dividir ele, tanto para o celular, um tanto para duas ou três canetas, e mais um espaço para um bloco. Vamos para a montagem? Eu vou começar fechando a minha alça. Então, vocês lembram que eu deixei aqui? Aqui é o meu fundo, ela vai vir daqui até aqui. Então, eu já até marquei ela aqui, ó. Ó. Daqui até aqui, eu vou fechar só até aqui. Esse espaço aqui não precisa fechar, porque ela vai ficar depois dupla, né? Então, eu vou fechar daqui para cima, aqui, ó. Só vou costurar ela aqui. Vou costurar as duas, vou virar... E daí eu vou trazer para nós que vai começar a encaixar bolso, fundo e tudo mais, tá? Essas partes a gente deixa tudo pronta antes, que é mais tranquilo para trabalhar depois. Agora, aqui, ó, eu costumo dobrar ela assim, ó. Pode prender com alfinete aqui, que hoje aqui, no momento, eu não tenho, mas, ó. Faz ela assim, ó, e faz com que ela vire. Usa um apoio de uma coisa firme, um cabo de alguma coisa, ó. E ela vai virando, ó. Ela está entrando, ó. Ela vai até lá no outro lado. Esse tecido é um pouco mais pesadinho para empurrar, porque ele é emborrachado, ele vai travando tudo no meio do caminho. Mas ele dá certo, sim. Pode que ele dá, ó. Até no outro lado, para virar. A gente vai fazendo com cuidado que ele vira. Ele é mais, como eu falei, ele é mais... Ele é mais chatinho, porque ele acaba... Deixa as duas alças prontas, ó. Já cheguei aqui, ó. Ele tem uma resina, parece uma cera no tecido. E aí, ele está pronto. Agora é só tirar a caneta daqui de dentro e abrir o resto aqui, ó. Pronto. Eu fiz uma barrinha no bolso. E aqui é meu fundo de bolsa. Eu marquei aqui, ó. Ó, aqui é meu fundo da bolsa. Então, eu não quero meu bolso aqui no fundo. Eu quero meu bolso um pouquinho mais em cima. Acho que aqui está ótimo, porque aqui ainda vai fechar assim, é. Um pouquinho mais aqui. Nesse caso... Meio que torto. Nesse caso, eu vou fazer ele o contrário. Eu vou costurar ele o contrário aqui, ó. E, ó, ela vai ficar depois de pronto aqui. Aqui é minha linha de alça, ó. Aí ele vai cobrir certinho. Então, eu vou virar ela um pouquinho aqui, ó. E eu vou costurar ela nessa linha aqui. Deixa eu procurar um alfinete aqui. Então, aqui eu já vou costurar. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Ó. Aí eu estou costurando o fundo do bolsinho. Não se preocupe com a lateral, porque a alça vai pegar bem de cima. Né? Ó. Aqui também o remate não tem necessidade, porque vai passar a alça. Só pra vocês terem uma ideia como é que ele vai ficar, ó. Aqui está. Ele vem para cá agora. Agora a gente só passa só uma costurinha, só pra firmar ele, pra ele não sair do lugar, né? Isso. E aqui do outro lado tá... Opa, não costurou. Só passa a costura nos dois lados. Aí já tá resolvido. Bom, o bolso tá costurado. Aqui. Aí a minha alça tava aberta, lembra? Podia tá fechada, não quer dizer também. Porque, ó, vai fazer isso aqui. E aqui é a nossa linha de fundo. Deixa eu ver certinho. Aqui é a nossa linha de fundo, certo? Aqui. Então, ela vai vir por cima do bolso, cobrindo o bolso aqui, ó. E aí você vai fazer isso aqui, ó. Vai dobrar ela do jeito que você planejou. E você vai passar a costura. Ela vem daqui e aqui. Até... Não traz ela até aqui no final. Se ela ficar até o final, ela não vai ficar legal. Ela deverá ficar em torno de seis centímetros... Sete centímetros aqui, ó. Pra ela ficar soltinha. Ela vai ficar melhor, ó. Aqui pra cá ela fica solta. Aqui tá a alça, o restante dela, ó. Né? Assim, do outro lado, a mesma coisa. Você vai fazer... Aqui você encaixa ela certinha. Lembre-se que ela tem uma medida. Então, procura... Seguir a medida certinha. Pra que ela não falte depois... Não fique uma alça mais longa que a outra. A frente mais longa que as costas depois. Nas costas a gente repete a mesma coisa. Aqui a gente dobra. Eu gosto de botar a costura pra baixo. Assim. Ó. Mesma coisa a linha aqui, ó. Essa mesma linha passa por cima do bolsinho aqui, ó. Né? E aí você vai... Eu vou prender com alfinete pra facilitar a nossa vida. Você vai costurar daqui. Vem até na linha dos seis, sete centímetros daqui. E desce costurando. Aí a alça já tá colocada. E o bolso já tá terminado as laterais. Só depois que a gente vem com as costas. E o fundo e lapela. Vamos aos... As costuras das alças. Ó. Deixa eu pôr isso pra cá. Tá bem escuro, já. Vou ter que botar uma lâmpada aqui. Ó. Certinho. Passou aqui de baixo. Essa era a minha intenção. Pra ver certinho, ó. Porque daqui pra cima ela já tá costurada. Leva sempre a minha retinha. Tem a marca aqui da alça, tá vendo? Isto. Seis centímetros. Eu vou deixar sete. Porque tem a costura, né? Ó. Eu gosto sempre de estar com a fita métrica por perto pra isso. Ou ir marcando tudo com giz, né? Você dá um... Uma volta aqui. Faz um pouquinho de reforço, que aqui é a altura da alça, né? E desce costurando com o outro lado. Ó. Mesma coisa. Ele gruda na sapatilha, porque ele é tecido emborrachado. Mas dá. Ele fica bem legal. Ele costura bem legal. Ó. E essa marca de mim é uma dessas domésticas tradicionais. Olha aqui. Tá colocada, ó. Né? Agora eu vou colocar o outro lado também. Costurar do outro lado. E essa alça, uma tá pronta. Depois nós temos só a alça de... De trás, que é do outro lado, né? Da parte traseira. Aqui tem que estar certinha. Isso. E vamos costurar o outro lado igual. Deixa eu fixar que fica melhor. Eu gosto de fixar as coisas aqui sempre. É isso. Eu vou dar uma medida agora pra ver se tá bem na linha aqui, ó. Isso. A largura da alça também tem que ficar a mesma, pra ficar bonita. Tinha três centímetros. E costurada aí, né? Ó. Eu já prendi as alças, né? Com... Aqui eu tinha marcado pra... Pra fazer bem o fundo. As alças estão presas dos dois lados. Tanto esse quanto esse. Tá aqui. Aqui tá assim, mas não tem problema. Porque agora eu vou com o fundo. Eu... Mais o fundo, eu vou prender ela com a costurinha por cima, na linha reta aqui, ó. Aqui não tem problema, porque aqui vai... Vai depois fechar, né? Quando eu fechar o... Ó. Pode ser um pouquinho mais acima, sim. Vamos ver se eu consigo fazer ele meio reto. E se tem um risco reto, tem. Aqui. Ó. Ó. Os cachorros das vizinhas hoje estão todos... Todos querendo desaparecer aqui. Então, eu vou passar a costura desse lado. Desse lado aqui. E desse lado aqui também, ó. Ó. Ó, certinho. E aí, eu tô com o fundo com o reforço e o fundinho diferente, né? Vou botar a máquina pra cá pra nós fazermos essa costurinha aí. Aqui, aqui, assim. Vamos tirar esse. E vamos costurar ele aqui. Fim tudo, tá? Ele tá... É bom já usar a linha reta que ele tem, né? Aí ele fica bem legal. E faz os acabamentos tudo, né? O fundo já tá costurado aqui, né? Eu já corto os fios. Agora eu vou botar uma tampinha, assim, ó. Aqui. Então, ela tem que ser um pouquinho menor que isso aqui. Porque ela vai por fora essa tampa, ó. Então, eu vou... Eu já fiz a lapela dela. Só que, antes de eu colocar... De eu costurar ela aqui, Eu preciso decidir do... Do meu... Do meu botãozinho, né? Aquele famoso botãozinho de imã. Porque ele é botado embutido. Aí ele fica aqui, a parte de baixo aqui. Não teria problema pra depois. Mas... De cima precisa. Meu Deus! Coisa mais dura pra... Cadê minha caneta? Essa que fica embaixo aqui. E essa vai na tampinha. Na tampinha aqui. Então, eu vou decidir onde eu quero. Como eu vou passar uma costurinha em volta tudo, Eu tenho que ter um certo... Eu tenho que ter uma certa distância onde eu vou querer ele. Eu vou marcar com a caneta. Fiz duas marquinhas aqui com a caneta, ó. Com a... Com a tesoura. Daí ela vem pro lado de cá. Já não achei mais. Aqui. E a outra aqui. Aqui. Opa! E a outra ali, ó. Né? Aí a gente só chega e aperta essas duas... Essas duas barbatanasinhas aqui, ó. Aperta que a ponta da tesoura é meio durinha, tá? Se você quiser, aqui por dentro pode pôr um reforço também de tecidinho. Fica legal. Ó. Que daí quando ela vira, ela vai bater exatamente onde você planejar, né? Agora sim. Agora eu já tô com essa parte colocada. Essa aqui, por enquanto, eu guardo. E aqui eu boto depois, porque ela tá costurada, é mais seguro. Agora sim. Agora eu vou costurar em volta e prespontar ela. Então, a gente vai... A gente já sabe que a gente tem só o limite ali pra costurar, né? Então, é pouco espaço. Aqui, ó. Então, a gente costura ela em volta toda, vira e bate a costura. Costurar desse lado, que aqui eu vejo onde tá a minha pecinha, que ali é bem o centro dela. Aí ela vem pra cá. Sobe. Qualquer lapela que você vai fazer pra bolsa, pra bermuda, é no mesmo sistema, ó. Aqui você pode tirar o cantinho, pra ficar mais seguro, pra não acumular tanto tecido. Aqui também. E só virar ela. Esse ficou certinho aqui, ó. Ficou. Agora é só passar a costurinha. Em volta tudo. Uma costurinha pra deixar ela mais bonitinha, né? Ó, em volta. Aqui, aí dá... Ai, não costurou. É só passar a costurinha em volta toda. Deixa eu arrumar a máquina ali. Então, uma vez já costurada, né? Tá aqui meu botão colocado. Ela tá pronta. Né? Aí, agora, ela depois de costurada, ela vai ter que ficar assim. Que ela vem por cima, né? Aí, centralizar bem. Na verdade, eu não costuro ela assim. Eu costuro ela, aqui tá a minha abertura, ó. Né? Então, eu costuro ela pra cá. Assim. Bem centralizadinha. Eu passo uma costurinha bem aqui, ó. Deixa eu botar um alfinetezinho ali, pra ela não sair do lugar. Ó, vou passar uma costurinha bem aqui, bem centralizadinha. Depois, eu venho com ela e bato. Alô, então, aqui, ó. Tirei a costura, né? Já tinha feito. Agora, eu só bato, baixo ela aqui. Só pra você... Deixa eu baixar aqui pra vocês terem uma visão boa melhor aqui. Ó. Agora, eu vou passar uma costura nessa linha aqui, ó. Pra ela ficar bem assentadinha. E a minha lapela já fica bem colocada. Olha aqui, ó. Vou passar essa costura aqui. E é nosso bolso em si. Essa parte que é de bolso tá pronta, né? Deixa eu só colocar aqui debaixo da máquina. E aí, a gente passa uma costurinha bem batendo aqui, ó. Leva nessa direção até o outro lado. Ela fica bem bonitinha, bem colocadinha. Fica bem limpa. Ó, que grosso. Ela ficou mais grossa. Olha como ela fica, ó. Bem feitinha e bem costurada. Esqueci de botar uma etiqueta. Acho que eu vou pôr uma etiqueta aqui. Falei, ó. Tá aí feita a nossa costura. Vendo? Olha aqui, ó. Lá de baixo. Olha aqui o nosso bolso. Agora, nós já temos o lugar certo pra marcar o botão, né? Marca o botão e coloca da mesma forma. Nesse lado aqui, ó. Eu marquei aqui, ó. Daí, vou furar ali só a parte de bolso. Vou encaixar. E ela já fica pronta, ó. Certo? Então, vamos lá. Vamos para o forno. Então, agora nós vamos trabalhar no bolso. Eu fiz a barra do... Que eu vou considerar como bolso. E vou pôr ele aqui. Bem grande. Muito grande. Eu vou tirar um pedaço. Que é opcional esse bolso também, né? Ó. Aí eu vou... Querer ele mais ou menos aqui do fundo para cá. E eu vou fazer invertido. Eu vou costurar ele assim. Daí eu costuro o fundo assim pra não precisar virar. Eu costuro o fundo aqui, ó. E daí depois eu viro pra cá e só costuro as duas laterais. E faço as divisórias. Ah, é. Acho que tá bom. Pra fundo tá bom. Não vai ficar muito curto. Não, porque eu vejo que ela é em cima. Vou subir um pouco mais, então. Isso aqui é opcional, tá? O tamanho, o modelo aí é de cada um. Vou passar uma costura aqui. Né? Deixa eu puxar a máquina para cá. Minha máquina passeia por cima da mesa. E vou costurar ela meio que em linha reta de preferência, né? Aqui eu vou deixar um espaço de um centímetro, mais ou menos, que eu vou dobrar. E do outro lado também vou deixar espaço de um centímetro, que eu também vou dobrar. Vou virar ela pra você ver como é que é que eu faço. Ó, eu tirei já, ó. Aí eu viro ela pra cá, ó. E aqui eu dobro pra dentro disso aqui, ó. Não sei se tá pegando aqui, tá? Deixa eu tirar a máquina de volta. Fica mais fácil. Aí eu dobro aqui, ó, tá assim, né? Vou virar ele pra cá. O bolsinho. Vou bater a costurinha reta aqui. Essa aqui reta aqui. E aqui do outro lado é a mesma coisa. Por isso que eu já não fechei até o final ali, né? Pra deixar margem pra eu poder virar. Ó. Uhum. Perdemos o alfinete tudo, tá bom eu. Aqui agora eu vou separar, fazer umas divisórias. Vou deixar 11 centímetros pra um celular e vou dividir em 3, 4 pra pôr caneta, pincel, que eu carrego muita tralha. Então, dependendo que você vai gostar de levar, né? Querer levar, né? Aí já fechei um lado. Depois eu corto todos os fios. Opa, opa, opa. Fica bem pra dentro. Agora eu vou descer. Dividindo ele conforme eu achar interessante. Eu vou uns centímetros 12 aqui. Dá pro celular. Aqui eu vou dividir mais uma, umas duas vezes pequenas. Aqui. Aqui. Mais uma pequena e a outra parte fica maiorzinha também, pra um bloco, pra alguma coisa que a gente achar interessante. Esse é o nosso forno que vai estar a parte interna pronta. Você faz antes mesmo a parte interna, tá meninos? Pra poder fazer um... Depois de montar ele, é difícil de você fazer. Tá repuxando aqui, mas são os fios que estão sem cortar. Duas divisórias, um e um. Vamos para o zíper? Vamos para o zíper, né? Aqui está o direito da minha peça e aqui está o direito do meu zíper. Então, eu marquei o meio do meu zíper aqui, o meio da minha peça aqui. Então, eu vou encaixar assim. E vou... Aqui, nessa ponta, eu marquei três centímetros e vou bater ele assim, ó. Vou fazer ele dobradinho. Vou costurar ele dobradinho assim. E no outro lado também. Né? Na verdade, agora eu já poderia colocar o... O forro da mesma condição. Vou bater, vou tirar os três centímetros aqui. Né? Mesma quantidade aqui, ó. Mesmo os três centímetros. Deixa eu pegar a tesoura. Um pouquinho mais. Ó. Então, se aqui eu vou dobrar assim, o forro também, ele vai ficar assim, né? Também ele vai dobrar assim aqui, ó. Tá? Então, ele vai vir com esse aqui, o zíper direito. E eu dobro o zíper aqui, ó. Certo? Agora, eu venho com o nosso amigo em cima aqui. E dobro também na mesma condição. Ó. Né? E aí, eu vou costurar ele bem na linha do zíper. Aí, eu botei direito com direito, né? Ó, o zíper está aqui. E aqui está o nosso... E vamos costurar todinho fora, fora. Listo. O retinho aqui ficou, ó. Vamos costurar até o outro lado. E as costas da mesma forma. Já trago pra vocês verem. Aqui no lado de cá, a gente dobra os três centímetros de novo. Pra ver aqui, Jesus, dá. Ó, aqui na mesma forma, você dobra também. Encaixa o zíper de novo. E dobra o forro também. Bem... De preferência, bem retinho. Isto. Aqui. Ah, isso aqui abriu. Eu tenho que abrir ele, vou desdobrar ele de volta. Mas ele tem que ficar igual esse aqui, ó. Os dois, assim, dobrado. Porque depois eu vou fechar ele aqui, ó. Aí ele já fica prontinho. Né? Então, ele tem que ficar nessa condição aqui. Então, ó. Os dois lados são iguais, né? Agora eu vou fazer a parte de trás. Que eu acho mais fácil agora pra vocês entenderem. Aqui, ó. Você vai virar também. E vai pegar a outra parte do... A outra parte do zíper. Sai tudo pra dentro. Vem, vem, vem. Com o mesmo... Deixa eu pôr um alfinete ali pra eu não sair do lugar. Com o mesmo... Do outro lado a mesma coisa, ó. Agora você vem com o forro do outro lado também. Direito. Com o direito, assim, ó. Que daí os direitos vão ficar se casando. Dobrei também. Ó. Dobrei também. Vou costurar nessa linha aqui. Igual eu fiz a primeira, né? Aqui. Vou costurar a mesma coisa aqui. Igual eu fiz a primeira vez. Vamos costurar, vamos tirar o alfinete. Listo. E vamos levar assim, ó. Aí fica o zíper do lado de trás. Lado de trás do zíper. O forro, o lado direito. Daí fica assim. E esse aqui direito, beijo direito do zíper. Isso é fato. E aí leva pra costurando até o outro lado. Da mesma forma que a gente fez a primeira vez. E já trago pra ver como é que vai ficar fácil de entender ela. É uma curva ali, vou arrumar. Então costura até do outro lado aqui, ó. Meu zíper ali. Tô com o pezinho aqui, encostando bem no zíper, tá? Pra ela que ela fique bem, bem na linha. E aqui, ó. Mesma coisa, ó. Aí você precisar dar uma tiradinha a mais aqui, que às vezes ficou menor. Ó, ela vai bater na mesma linha da outra que eu fiz anteriormente, ó. Aqui, ó. Vendo? Ela vai bater na mesma linha aqui, ó. Aí eu já venho com o forro também, virando na mesma. Andei no meio, tem uma curva, eu vou dar uma arrumadinha. Mas eu quero mostrar como é que ela ficou. Ó, assim ela tá. Pra vocês terem ideia. Aqui tá o forro. Do lado avesso do zíper. Posso desencaixar se eu quisesse, porque é um zíper de jaqueta, ó. Depois eu vou fazer as pontas, aí eles unem. Eu vou desencaixar pra ver melhor. Ó. Aqui está meu zíper colocado cada lado, esse lado. E aqui está meu... Meu... Forro, ó. É que o meu forro tá aberto, lembra? Agora nós vamos passar uma costura aqui. Deixar uma margem de um centímetro, né? E passar uma linha pra bater esse zíper, deixando a margem de um centímetro. Então, já bati a costura aqui, né? Já tá toda costurada. Aqui também. Agora nós vamos fechar a bolsa propriamente dita, ó. Aqui nós já temos a nossa medida. Né? Vamos costurar daqui até embaixo. Aqui, ó. Dos dois lados. Desse lado. E desse lado também. Mesma coisa. Vou unir ele certinho aqui. 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 Passar uma costura aqui. No forro vai ser a mesma coisa, ó. No forro você vai unir. Esquece desse aqui daí, né? Porque vai estar unido ali. Aqui você vai botar certinho também. Deixou unir um primeiro, depois o outro. Então, porque eu já costurei. Agora eu jogo esse zíper pra lá, pra não me incomodar. Pego a minha parte de... Pode até deixar aqui, porque ele não vai atrapalhar, né? Ó. Aqui. Ai, aqui tem que abrir um pouquinho mais. Até na dobrinha certinho. E aí, agora você vai fazer o mesmo processo que você fez lá. Você vai fazer com o forro. Aqui, ó. Vou fazer uma costurinha aqui também. Vai vir até aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, aqui. Né? Ó, ficou esse pedacinho aqui sem costurar. Costurei aqui e já costurei o forro. E costurei um pedacinho do fundo aqui, ó. Esse pedacinho do fundo vai servir pra fazer a virada, tá? Ó. Como ele está. Agora sim. Agora a gente vem... Pra fazer a... Fechamento de canto aqui, ó. Ó. Agora você pega aquele fundo que você colocou, centraliza certinho e passa uma costura reta aqui, ó. Bem nesse lado. E nesse lado também. Aqui, tira as alças. Não vai costurar a alça junto que está querendo cair aqui, ó. Elas vai ter que dar certinho. Aqui, vou dar uma reforçada e está abrindo a costura, ó. Aí, ela vai passar. As duas vão ficar iguais no fundo certinho, né? Vamos lá costurar. Vamos dar uma reforçada ali que ele está abrindo. Né? Senão, depois, quando a gente começa a trabalhar, ela começa a abrir e ver, né? Isso. Vamos assim, ó. Aí, tu vai costurar aqui, ó. Dá uma abrida aqui na costura assim, ó. No tecido. Ele deverá dar o mesmo tamanho, tá? Vamos ver. E aí, você costura... Deixa eu ver aqui. Você costura a do forro também, assim. O cantinho do forro também. Fechei os quatro cantos aqui e o forro, né? Então, eu vou trazer ela certinha em cima, assim, ó. Ó. Assim, né? Então, eu vou trazer esse canto com esse. Pra que... Esse aqui, na verdade, essa união aqui, é só pra quando a gente for fazer o... Virar ela e o forro não ficar subindo cada vez que a gente vai pegar alguma coisa no fundo da bolsa. Então, eu vou prender ela aqui. A outra também. Vou fazer o mesmo processo, ó. Parece estranho no primeiro momento, mas quando virar, ela vai se encaixar tudo bonitinho, ó. E vou prender essa aqui e aqui o forro também. Nos dois lados. Ó. Tá preso aqui, ó. Lembra desse buraco que ficou aqui? Esse buraco é pra isso, pra nós virar ela agora. Ó, nós passamos ela toda por aqui, ó. Por esse buraco, ó. E viramos a nossa bolsa, ó. Aqui tá o nosso fundo preso. Deu uma preguinha e vamos tomar, ó. Ela lá no forro, ó. Fundo. Ó o fundo dela aqui, ó. Né? Tá ela toda do avesso, olha aqui, ó. A bolsona bonita, quadradona. Ela tá praticamente pronta. Ela só falta mesmo a colocação do... Do suporte, do arame agora. Vamos virar ela pra fora. Vamos ver como é que ficou o lado de cá. Ó, o reforço de fundo, olha aqui, ó. Ó, o reforço de fundo, ó. Com a bolsa bem quadradona, olha aqui, ó. Né? Agora nós vamos tirar o... Vamos colocar... Puxar o nosso... Aqui tá a nossa abertura de zíper, lembra, ó. Aqui está ele. Depois a gente fecha isso aqui com a mão. Aqui também está ele. Vamos fechar pra ver. Eu vou botar um... Uma ponteira do próprio tecido pra ficar bonita. Ó. O bolso da frente eu coloquei já o... O bolso é bem do tamanho que eu queria. Tava precisando de bolsa, eu digo, vou fazer, né? Ó. Olha aí. Fazer as limpezas e a colocação de arame. E trago pra vocês verem como é que vai ser a colocação de arame. A parte de fundo aqui, ó. Ó. Pode ser uma costurinha reta naquela abertura que tinha na virada, né? E aí ele já está pronto. Aqui, meninas. Você vai pegar o seu arame com um pouco menos, né? Eu tô com 40 aqui. Você vai pegar com 38. Né? E pra nós inserir ele nessa costurinha que a gente fez anteriormente. Aqui, meninas, no nosso arame, eu vou marcar em torno de 8 centímetros. 7 centímetros aqui. Me alcanço o picante aí. E vou... Vou ver se eu consigo, senão eu vou pedir pro meu ajudante aqui. E vou virar ela. E aqui também. E aqui também, 7 centímetros. As quatro pontas iguais. Né? Aqui não é pra tá torta assim. Ela vai ficar assim daí. Então, vou fazer os dois arames assim. Aqui na ponta, você coloca ou uma fita adesiva, ou eu vou colocar cola quente, ó. Só pra não ir pegando no tecido. Porque ele é um arame, né, ó. Só pra ficar mais redondinho, pra ficar mais fácil pra nós trabalhar. Isso aqui também. Nas quatro pontas também. Isso. Eu quero que ele fique bem maciozinho aqui, pra passar bem no tecido. Deixa eu passar no outro também. E esse também. Agora, vamos inserir ele na bolsa. Aí, você vai só colocando ele, ó. Vai indo. Ele vai dando a volta. Tem que dar a volta, tá? Aí, depende de quanto você deixou essa largura aqui. Já desconfia que deixei a minha muito justa. Mas, enfim, eu vou tentar assim mesmo. Como eu falei, esse tecido é um pouco mais grosso. Ó, já tá quase terminando. Ó. Aqui ele já foi todo. Aqui ele já foi todo. Tá vendo? Ó, já tá resolvido. Já ficou quadradinho, ó. Vou pegar o outro agora. E vou pôr do outro lado. Ó que bonitinha. Aqui também dá pra regular. Um pouquinho mais aberta, menos aberta. Vamos ver. Esse aqui agora. Teve um que caiu a cola, vai sem a cola mesmo. Dá uma lixadinha na ponta escasa, ele começar a beliscar muito. Ó, mesma coisa. Você vai colocando. Ele vai inserindo. Ele é meio... Porque ele já tá... Eu já curvei ele antes também. Podia ter curvado depois também, mas... Mas dá lá tranquilo, ó. Agora a gente só vai botar ele todinho como a gente fez com o outro. É a mesma coisa. Segredo. Um pouquinho mais largo aqui. Mas tá, vai. Ó, tá indo, ó. É chamada essa bolsa de... Bolsa boca de lobo. Eu gosto da ideia dela. Porque ela vai... Ela vai me abrir bem quando eu vou precisar. Ó, vai puxando. Tá quase chegando no final aqui, ó. Ó, já tá aqui. Ela não vai passar lá do outro lado, né? Porque ela não precisa. Agora eu vou distribuir ela. Aqui. Aqui tem a curva que tá me... Me prendendo, mas vai, ó. Foi, tá vendo, ó? Ó, ela vai se manter assim, aberta assim, ó. Não sei se dá pra ver direito. Eu vou tirar pra vocês mostrar de outro ângulo. Vou botar uma alicate aqui pra vocês verem, ó. Celular. Tá meio ruim de luz hoje. Celular. Espaço. Fogo. Olha que linda. Costas. Frente com bolsinho. Falta cortar, né? E agora a gente fecha ela, ó. Ela fecha aquele... Ela tem uma abertura e ela dá uma segurança boa. Aqui você fecha ela assim. Ó. Aqui ela encaixa certinho, ó, embaixo. Opa. Assim, ó. A nossa bolsa aí, ó. Né? Feitinha. Prontinha. Meninas e meninos, agora aqui é interessante vocês colocarem o próprio tecido, um acabamento. Fica bonito. Eu vou colocar e trago pronto pra vocês verem. Não, eu vou mostrar pra vocês como eu coloco esse pedacinho. Dobrei um tecidinho, ó. Fiz uma canaletazinha. Né? E vou... Vou colocar o meu zíper dentro. Aí eu tiro o quanto eu achar melhor. Dele. Aí você vai perguntar, mas tá do avesso, prof. Mas eu deixo do avesso, porque depois que eu puxo. Ó. Deixa onde eu achar interessante. Essa aqui é a parte de baixo. Então, aqui. A parte de cima. Porque eu não quero que ele sobre tanto zíper assim. Porque o meu zíper era maior, lembra? Quando eu disse que eu ia cortar. Agora eu passo uma costura aqui. Com cuidado que ele poderá quebrar o fio, porque ele tá em cima do zíper, né? Esse meu zíper bem grosso é zíper de jaqueta. Ó. Passei uma costura aqui, corto o meu zíper fora. E levo isso aqui de volta. Não sei se dá pra ver bem aqui. Ó. E puxo ele pra cá. Desamassar. Desvolto ele, né? Esse de emborrachado ele gruda. Ele gruda ele e ele mesmo. Ó. Aqui, ó. Certo? Aí aqui você joga isso aqui pra dentro, faz uma dobrinha. Ficou uma pontinha. E você passa uma costura aqui também. Procura fazer as duas do mesmo tamanho. Dos dois lados. Fica um terminal de zíper bonito. Ó. E você pode diminuir ele. Certo? Lá no outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Aqui nessa aberturinha que a gente inseriu o nosso arame. Vamos dar uns pontinhos. Pra ele... Não tem problema de quando a gente começar a usar, manusear. E ele começar a incomodar. E aí você vem dando um pontinho até embaixo. Já fecha aquela aberturinha que ficou, né? Dos três centímetros, ó. E aí a bolsa tá pronta. Certo, meninas? Vamos lá? Vamos se inscrever aí? Vamos curtir? Oi, que tal? Aprender a fazer hoje essa bolsa bonita pra passeio, né? Uma bolsa pra trabalho, uma bolsa pra passeio. Ela é chamada de bolsa boca de lobo. Vou abrir ela pra vocês verem como ela é legal. Então, ó. Ela é quadradinha, ela fica durinha, né? Então a gente abre assim. Olha aqui como ela vai abrir uma boca grande. Por isso que ela é chamada boca de lobo. Olha aqui, ó. Enchi de pano aqui dentro pra vocês verem como ela dá bastante volume. Então, ela é uma bolsa bem boa pra passeio, pra fazer frasqueira nesse sentido também. Vamos lá? Vamos fazer? Tem um bolsinho aqui também, ó. Ó.